Oi, eu sou a Laila Bergamasco e esse é mais um Cultura Frips Especial Update Jedi. E no programa de hoje eu queria começar falando do post do Giorgio Câmara Lopes sobre o Plated. O Plated é a versão mais fresh e renovada da marmita, com um toque de faça você mesmo. Aqui você tem os ingredientes na medida certa e pra pôr a mão na massa e virar o chefe. Assim, é claro, não tem como você errar e parece aquela experiência de jantar fora. E falando em jantar fora, Londres é o lugar para se testar novos conceitos de restaurantes. Você já pensou em pagar o mesmo preço que você pagaria numa lagosta, num hambúrguer, ou tomar um champanhe com hot dog? Partindo da tendência de restaurantes especializados no single dish, o conceito de misturas inesperadas, do luxo, com o mais simples possível, já virou sucesso aqui em Londres. É, foi assim que o Burger & Lobster conquistou o mercado super competitivo do dining aqui em Londres. É assim, enquanto a lagosta sai em promoção, lá o hambúrguer custa 20 hibras, o que é equivalente a 65 reais. E vem com fritas, claro. Bom, isso é que é agregar valor ao produto. E agora, se símbolo de luxo é tomar champanhe, imagina um restaurante que ao invés de servir caviar, serve hot dog. É isso que o Bubble Dogs tenta fazer, quebrando a etiqueta. E vocês viram o post da Simone Mosili sobre um projeto chamado I'm Not A Look Like, do fotógrafo canadense François Brunelli, que buscou pessoas muito parecidas de diversas partes do mundo, e vale dizer que muitos nem se conheciam, para fazer um ensaio fotográfico. É impressionante, né? Como eles parecem mesmo irmãos gêmeos. Oh, alma gêmea. E falando em alma gêmea, você já parou para pensar quanta coisa tem nesse mercado para fazer você encontrar o amor da sua vida? É site de relacionamento, chat online, reality show, encontros às escuras. E isso tudo aqui em Londres faz o maior sucesso. E parece que as pessoas não têm vergonha mesmo de dizer que tentam de tudo para achar um grande amor. Parece que acaba seguindo aquele mesmo modelo, né? Tipo, gatinha 17, procura gato, carinhoso, com muito amor para dar. Aí o cara fala que ele é lindo, loiro, alto, de olhos verdes. E aí na hora que você vai no encontro, fica aquela coisa meio esquisita. Desculpa que foi muito tempo. Eu estava morrendo para uma merda. E para poupar momentos que podem ser tanto quanto embaraçantes, o site Doing Something foca em formas diferenciadas de você encontrar a sua alma gêmea. São programas diferenciados, como por exemplo, o Wheel of Date, que faz referência à Roda da Fortuna. Esse evento aconteceu no London Eye e reuniu 500 solteiros. Cada grupo de 16 pessoas podia entrar em uma das cápsulas da Roda Gigante, que é a ícone contemporânea aqui em Londres. Outra ideia do site é disponibilizar um guia de 100 ideias de dates imperdíveis, como o Pub Art School, que é fazer arte no pub, um passeio na estação da BBC, ou o Indioque, como o próprio nome diz, um karaokê mais alternativo. Se você quer explorar outros tipos de encontros, o site tem uma área para dates criativos, dates inesperados, dates cool, dates baratos, e por aí vai. E o post do Bruno Scartosoni sobre a indústria brasileira de games e o ponto de vista dos gringos. Olha, para quem não viu o vídeo vale bastante a pena. Bem-humorado, o apresentador fala da oportunidade do mercado de jogos, como os jogos são bem utilizados na parte da educação aí no Brasil, e como a pirataria ameaça e acaba impedindo o maior investimento no mercado de entretenimento. E aqui em Londres eles usam e abusam de jogos e interações urbanas para falar de marca. A empresa especializada em jogos imersivos, a Door in a Wall, fez uma parceria com o shopping pop-up Box Park, que fica aqui na área alternativa de Shortland, que convidava grupos de três a seis pessoas, armados com pelo menos um smartphone, para desvendar um misterioso, fictício, assassinato. E a ideia do jogo A Crime of Fashion foi promover a interação de atuais e futuros compradores, com dicas pelo shopping em cada uma das lojas, os detetives tinham que desvendar o mistério desse assassinato. E claro, a equipe vencedora ganhava um prêmio para lá de riscolado. E espero que vocês tenham gostado da edição do programa de hoje, mesmo tendo que alterar esse meu cabelinho, foi meio cortado, meio tosco, mas tudo bem. Então um beijo e até a próxima edição do Cultural Trip, especial update a day. Tchau, tchau.